A gente recebe a Bianca Luar e o Arthur Araújo do grupo musical Circo Marimbondo Show o grupo que inclusive ganhou esse nome por causa da canção homônima de Milton Nascimento foi uma sugestão de ninguém menos que Beto Guedes e vão estar no Tempo em Festa que eu vou dar o recado daqui a pouquinho pra você que tá em casa saber como retirar seus ingressos, tá? Então tá, já tá, já tô adiantando preste atenção no que você pode vir a ver em breve Boa tarde gente, prazer em receber vocês aqui no estúdio Boa tarde, prazer todo nosso Alegria estar aqui, obrigada Tô muito feliz que eu tava voltando de um tempo aí de um tempo que eu fiquei em casa descansando e tô reencontrando o estúdio e as pessoas e eu tenho que me segurar aqui na cadeira de vez em quando, né? Porque eu abraço, eu tenho que me conter aqui, né? É um prazer e uma honra receber vocês aqui, tá bom? Queria que vocês começassem contando pra gente como é que surgiu esse projeto desde a ideia até a escolha do nome que é um nome que por si só já diz muita coisa mas aqui vocês vieram, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história Bem, eu sou educadora musical infantil e comecei a fazer trabalhos em festas de aniversário que era um convite de alunos, de mães de alunos da escola e aí o projeto foi crescendo e fui sendo convidada pra mais e mais festas e aí é isso que surgiu uma proposta pra que a gente tocasse no Carnaval de Santa Tereza em Belo Horizonte e aí a proposta era dar sequência a um repertório que eu já priorizava que era o Clube da Esquina Clube da Esquina pra Criança com outro olhar, né? Com uma outra levada com os ritmos dos carnavais do Brasil ali embalando essas canções, né? Tão bonitas, com estéticas tão ricas e aí a gente começou a convidar músicos pra formar uma banda inicialmente contei pra o Beto Guedes, né? Na época desse projeto e falei, pô, a gente ainda não tem nome, né? Ele falou, quer um nome? Escreveu num papelzinho de pau, uma caneta e saiu, subiu pro segundo andar e não falou nada e eu fiquei assim, tentando entender a letra e falei, circo marimbondo e logo me veio a canção do Milton que é uma canção lúdica, divertida e magética, né? Cheia de movimentos e aí foi batizado e começamos a tocar em Santa Tereza na esquina da Paraisópolis com Divinópolis num palco onde as famílias se reuniam às nove da manhã esse repertório do cancioneiro brasileiro do folclore e com esse olhar, esse farol sobre a obra do Clube da Esquina na esquina, onde nasceu o Clube da Esquina Uau! Muito legal Eu falei aqui na abertura que quando eu falei do Beto Guedes que ele que escolheu que sugeriu, né? O nome Falei, se ele sugerisse pra mim também eu ia cantar sem cantar duas vezes Bebe, você é educadora, né? Que você comentou que você é educadora musical também é fundadora da banda Bom, além de trabalhar como musicalização infantil eu queria saber qual foi a sua inspiração pra usar a música como uma ferramenta para a educação para o desenvolvimento da criança também você já trabalhava com música antes e depois passou a trabalhar com crianças como é que foi esse seu encontro da música com a educação? Bem, voltando lá atrás eu acho que a minha história ela vem da minha infância e da maternidade eu sou de uma família musical família Maciel, de Montes Claros então sempre eu cresci vendo as serestas, a minha família toda envolvida com a arte a minha mãe, o meu pai fiz uma faculdade de biologia foi o primeiro curso que eu fiz bastante nova e sempre fui a cantora da faculdade pessoa mais envolvida com a arte então eu passei a infância adolescência, juventude toda estudando música fiz violão, né? depois eu me casei com o Ian Guedes ficamos dez anos tocando pelo Brasil por festivais no duo Ian Guedes e Bianca Luar e aí quando eu me tornei mãe por uma questão social, financeira de precisar colocar uma criança numa escola que você queria muito e não tinha como pagar eu tive a ideia de falar e se eu der aula de pandeiro ou aula de música para criança em troca da mensalidade e aí foi um encontro, né? do descobrir-se mãe e de descobrir-se professora eu fui por causa da maternidade porque eu desenvolvi todo um olhar em cima da infância e aí de repente eu me descobri professora com uma vocação naturalizada em mim que é gostar de comunicar gostar da infância e usar essa linguagem musical que é nata da infância a música e a criança e a brincadeira é uma coisa só e aí depois eu fui para o FMG fazer uma especialização e hoje eu continuo seguindo sendo formadora da rede municipal de Belo Horizonte professores professora, né? de algumas escolas que eu presto consultoria com essa banda maravilhosa que eu adoro que tem um repertório muito especial também maravilhoso ô, tá vendo, Nelly? a gente tem bebezinha a gente não tem esse dom a gente tem que pagar nossa, eu soubesse estar com alguma coisa já ajudaria, né? ajudaria eu passei a vida escolar do meu filho toda pautada nessa questão da bolsa e de ser professora é um privilégio que os educadores têm quando tem filhos na própria escola que trabalham, hein gente? fiquem ligados 80% a 100% de desconto sindicalizem sim maravilhosa dica gente, agarra essa dica isso aí Arthur, colocava-se aqui na conversa eu queria que você contasse um pouquinho também do seu trabalho no grupo e queria que você viesse representando porque é uma banda tem muito mais gente que não está aqui com a gente queria que você contasse um pouco do seu trabalho e também trouxesse falasse um pouquinho dos seus colegas que não puderam estar aqui eu, na verdade fui convidado pela Bianca em 2017 pra fazer parte do que eu creio que seja a primeira formação oficial do Circo Marimbondo e na verdade na banda já estava um grande amigo meu que toca comigo que é o Cirano Almeida já estava tocando com a Bianca e aí a gente acabou formando uma unidade assim, né pelo som e depois pelo projeto que foi apresentado pela gente, né a Bianca trouxe todas as canções e pra mim assim foi muita muita descoberta, né porque eu sou cantor e compositor tem um trabalho lançado que é o Morada dos Ventos lancei nesse ano de 2022 e aí nesses encontros de Santa Tereza com essas afinidades do Clube da Esquina a gente foi de alguma maneira fortalecendo esse projeto do Circo Marimbondo e hoje em dia eu e a Bianca a gente para além do projeto da banda a gente também faz festas recentemente fizemos a caravana do Clube da Esquina que foi um projeto que percorreu por nove e-mês da cidade de Belo Horizonte e foi uma coisa assim super construtiva muito afetiva as crianças tendo contato com a música do Clube da Esquina da primeira infância da primeira infância com seis anos é isso ajudou muito assim, né transformou muito a nossa experiência com a música e aí é isso é sempre bom poder estar tocando com o Circo Marimbondo a gente tem certeza que esse show vai ser lindo, né vai depois quero que você volte para falar do outro projeto do outro projeto e quem mais? são quantas pessoas da banda? é atualmente quatro nós temos uma palhaçaria também, né então eu ia perguntar depois também quando que entra a palhaçaria então deve estar assistindo ouvindo a gente manda um beijo para quem fala o nome deles aí para a gente de novo para quem não está aqui com os outros integrantes é o Arley Mascarenhas que é o guitarrista Montes Clarence Montes Clarence e o Cirano Almeida que vai tocar conosco no dia dez o baterista Montes Clarence e aí e aí esses dois aqui que falam para vocês e ele e o Cearence e o Cearence tem esse detalhe também eu sou um Cearence que estou aqui eu quero caro de sol e moqueca de arraia pois é eu queria que vocês falassem um pouco sobre o show Papagaio de Toda Cor também por quê? porque é um show é um projeto que tem essa proposta de fazer essa viagem musical em torno do movimento do Clube da Esquina e também conversa com o folclore brasileiro como é que foi como é que é a proposta desse projeto que eu achei genial então a proposta é chegar junto das pessoas mas sem que elas tenham um ar muito inaugural de não, eu nunca escutei essa música que é esquisita não sei se eu quero ficar aqui porque não adianta a gente querer tapar colocar debaixo do tapete é uma obra genial conhecida no mundo inteiro mas muita gente não conhece né Milton Nascimento se despediu agora fez 80 anos mas muitas pessoas não conhecem a obra do Clube da Esquina que é nosso território nossa região né e aí a ideia de chegar com cancioneiro brasileiro é pra ir de encontro a memória a memória coletiva das pessoas o coletivo inconsciente afetiva né eu tô ali cantando quem ensinou a nadar né inclusive o Milton gravou e as pessoas vão chegando mais perto do show vão se identificando né uma questão de identidade pertencimento então a gente colocou essa costurinha com folclore e aí quando entramos na obra do clube fizemos um recorte uma seleção de canções que tem a ludicidade que contem historinhas narrativas que as crianças consigam absorver digerir né papagaio de toda cor o menino perdeu seu papagaio faz um outro papagaio de toda cor pegar o trem azul né Paulo e Bebeto qualquer maneira de amor vale a pena menino maluquinho então nós temos letras aí da obra que as crianças conseguem interagir relacionar de forma abstrata poética e que traga sentido pra elas então o show tem funcionado porque tem uma pegada também de teatralidade eu gosto muito de brincar com o público é um show bem interativo a gente o tempo inteiro brinca pede resposta né faz perguntas musicais interage e a palhaçaria entra com esse picadeiro que acaba justificando um pouco o nome né criança que adora perna de pau a bicicleta a magia né eu acho que tudo isso é um caldeirão que traz sentido pras crianças e para as famílias também e tem vários elementos assim que são muito mineiros né por exemplo menino maluquinho tem uma coisa vendo assim um pouco até quero pedir o pessoal da nossa mesa temos umas imagens aí de uma apresentação por exemplo queria que vocês rodassem um trechinho enquanto a gente conversa aqui e aí o trem azul e aí uma curiosidade só Renata que tem o Lucas que é pequititinho eu tenho a Ana que tem um ano e pouquinho qual idade mais ou menos a gente pode trabalhar com iniciação musical com essas crianças porque por exemplo a Ana ela já reconhece tem uma música que é a preferida dela que é o Pinte Amarelinho ela ama o Pinte Amarelinho fica assim ela toca o primeiro acorde ali ela já sabe que é e ela já vai na mão e no braço o Lucas bate uma asa só e ela tem um ano então acho que já é um momento porque ela já entende de música porque já reconhece o acorde o Lucas já tem musicalização na escola olha isso então respondendo a pergunta a idade é desde o útero que legal a gente tem uma acho que se não me engano salvo engano vigésima segunda semana a gente já começa a escutar mesmo e o bebê quando nasce hoje a neurociência tá aí pra mostrar pra gente a música é a menina dos olhos da neurociência a gente trabalha os quatro hemisférios cerebrais e os bebês eles se comunicam né e a música é uma ferramenta muito poderosa que traz desenvolvimento cognitivo motor né social de comunicação pra esses bebês e crianças a partir de quando começam a falar qualquer linguagem estética que esteja ali no meio dessas crianças elas vão absorver que seja o funk que seja uma música mais elaborada né são estímulos que vão trazer um desenvolvimento muito precioso pras crianças e pintinho amarelinho eu brinco o seguinte se a gente chega numa festa numa formatura de GMA e não toca pintinho amarelinho gente eu acho que a gente nem recebe cachê né eu tenho aquele pintinho clássico dentro da mala né já fiz várias versões da música do pintinho amarelinho e a gente tem a trindade santa na música escolar do Brasil que é atenção papai e mamãe pintinho amarelinho a borboletinha e a dona aranha a dona aranha qual que é a da dona aranha a dona aranha subiu pela parede é a trindade santa e a gente trabalha muito com essa ampliação pras professoras saírem um pouco só dessa linguagem porque é muito vasto né e aí você trazer pra treinar gente você pega uma música não tinha me dado quanto quanto essa música ela é ela possibilita uma construção imagética pra criança né e ela começa coisas que a gente se esquece de dizer o que muito obrigada perdão maravilhoso gente então assim ela abre portas porque é uma poética elaborada mas ao mesmo tempo que fala muito direto ao coração da gente né é a sensibilidade a emoção a música do clube de esquina ela toca e se apropriar de música desde de novinho não é só se apropriar de ritmo de cultura geral né é ampliar a sua o seu diálogo né o seu vocabulário a sua expressão né a sua expressividade então assim a criança e a música elas são um né uma unidade assim a criança faz música compõe antes de falar ela canta né maravilhoso antes de dançar antes de andar ela dança antes de escrever ela desenha maravilha são linguagens natas né artísticas antes de a gente ir pro intervalo comercial porque claro a gente vai pro intervalo comercial com música né porque enfim não poderia ser diferente eu vejo um violão aqui na minha frente vejo como é que chama aquele negócio ali Bianca cachixi chucar aí a gente tem cada região é olha só tá vendo mas antes disso então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre programação agenda de shows sei que vocês se apresentam em Belo Horizonte né na comemoração do tempo de festa aniversário da cidade tem apresentação em Betim também tem será que vai ter alguma coisa no carnaval também já podemos dizer o que que vem por aí pois é acho que sim a gente nós não conseguimos o edital do carnaval né porque tem um apoio que a prefeitura acaba dando mas foi uma questão de organização de prazo mas a gente tá sempre ali em Santa Tereza é ano que vem a gente fez a parceria com o bloco Cavalo Marinho que é a história do Bumba Meu Boi que maravilhoso com os bonecos lindos então a gente vai estar em Santa Tereza com esse show né e com esse clube da esquina em ritmo de carnaval pra toda a família podem procurar que a gente tá lá demais Bonéia eu vou dar um recado aqui pra quem tá ouvindo a gente pro pra falar sobre esse show do dia dez tá vai ser pra comemorar o aniversário de cento e vinte e cinco anos de Belo Horizonte é o Tempo em Festa tá evento realizado aqui pelo jornal Tempo então dia dez de dezembro na Praça da Assembleia Legislativa lá no bairro Santo Agostinho e a entrada é gratuita né mediante a troca por alimento porque é uma parceria né com o programa Mesa Brasil Sesc que vai arrecadar então alimentos pra campanha Natal Solidário dois mil e vinte e dois então a gente pede pra retirar os ingressos lá na plataforma Go Free e pra levar a sua doação né que é o alimento quem vai estar lá vão ser dez horas de música músicas ótimas cerveja gelada e comida típica de Minas as atrações incluem atividades para crianças né com apresentações do Circo Marimbona o pessoal que tá aqui maravilhoso eu vou estar aí lá com vocês vai ter também Wilson Sideral Fernanda Takai banda Alunar com Telo Borges e Chico Amaral também como convidados e pra fechar a noite Minas Soul Blues Company então retirar os ingressos plataforma Go Free tá é só acessar eventos.gofree.co barra tempo de festa muito legal estaremos lá tempo em festa dia dez de dezembro para celebrar o aniversário de Belo Horizonte